Boa noite, Becar. Oxi, não foi isso que eu gritei lá na praça, não? Cheguei. Ó, apartamento decorado, tema Turquia. Pegar a visão. Preto e vermelho. Coisinha, pá. Ali em cima... Tem vermelho também e branco. Você ainda... Não, não, não. Ei, pra cá. Ei, você é dessa linha pra cá ainda. Ah, tá, perdão, perdão. Assim que o grau de intimidade for aumentando, a gente conversa, tá ligado? Você não pode passar daqui, entendeu? Tipo, criança quando não pode mexer em alguma coisa. Aqui, ó. Você daqui pra cá. Eu, casa toda, você daqui pra cá, entendeu? Tudo bem, tudo bem. Ah, aqui também você não vai poder entrar. Tá bom, tá bom. Você vai poder... Ó, o espaço que você vai poder ter pra... Entendeu? Só como eu vou ver aqui dentro. É na cozinha, no hall ali inicial. E só isso mesmo, demora? Não é que você pode entrar, tomara lá. Cheguei. Aí eu tenho um setup gamer aí, tá ligado? Contra de jogar, pá. Profissional em CS. Vai global, tá ligado? Nível 23. Ai, coitada. Hã? Coitada, coitada. Coitada do quê, professor? Vai lá, eu falo, hein? Qual é a ideia? Eu quero ver, eu quero ver. Pode abrir aí, pode ligar o computador aí. Pode abrir aí a minha conta aí. Tá logada. Nível 25 na IGC, tá? Só o básico. Quebrado seu computador, viu? Tá quebrado? Porque... Olha, não sabe nem ligar. Ai, meu Deus. Ah, liguei ali então, liguei ali então. Aonde liga? Me fala onde liga. Ué? Tá ligado que você é epic e aqueles... Bagui da gringa, né? Liga no monitor. Não, 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 não. Liga aí então, liguei então. Não, você já perdeu a oportunidade. Deixa eu fazer um hamburguer aqui. Calma aí, rapidinho. Pelo amor de Deus, vamos fazer essa corrida. Caraca, parece até que não quer ficar com medo. Você nem sabe cozinhar, cara. Tô ficando triste. Posso te falar o que eu sei fazer? Aí é Junior Masterchef. Hambúrguer. Tá escutando? Tá escutando. Pipoca. E suco. Caramba. Hum. Olha o cardápio. Miojo, não? Miojo, não? Miojo, não sou fã de miojo não, mas acho que eu sei fazer também, né? Seguindo as instruções certinho. Não é muito difícil também, né? Só esquentar água. É. Minha mãe, ela, tipo, não curtia muito miojo não. Porque miojo era um pouco caro na época, entendeu? A gente só comia arroz e farinha. Oxe, arroz é caro. E banana. Mas arroz enche mais do que miojo. Tipo, 5 quilos de arroz é o preço de 5 miojos, né? É verdade, tem um ponto. Então, nem é, mas... Caramba, que eu sou de baixo, né? É, pô. Pai, eu ia cria, tá ligado? Onde eu vi que não pisa nem... Teu mini dedo aí, tá ligado? Ai, coitada. Pai, é real, cria sabe da onde? Cria da 12, cocota. Da 12. Ah, papo é reto. Morriam todo dia lá, Botafé. É? Ah, ainda. Caralho, e você tá vivo? É, então. Porque... Quando criança eu escolhi, tipo... Ficar namoral, entendeu? Não me envolvi com crime nem nada. Caralho, mano. Eu não vou te contar muito da minha vida ainda não, entendeu? Você tá mantendo segredo da sua vida? O bagulho é pegado, é pegado. Não fez nada, mano. Cara, eu só esquentei. Mais tarde pra mim comer, entendeu? Já deixou pronto. Depois só bota os micro-ondas e... Entendeu? Bora aí. Parece que tá até querendo se livrar de mim, né, parça? Olha o celular. Não, pô. Eu queria... É um amarradão aqui. Mais ação, entendeu? Mais ação. Ah, mais ação, né? Aí na hora que eu queria ação, ninguém queria, né? Beleza. Ah, meu Deus. Bora aí. Bora. Ah, roubaram o meu... Ah... Ah, não. Ah, roubaram. Eu acho que me ouve. Não é impossível isso, cara. Calma aí, velho. Eu acho que me ouve. Não, calma aí. Calma aí, isso aqui não vai ficar de graça. Não, pera aí. Acabaram de roubar meu carro, parça. Não era pra ser essa coisa. Não sei, mano. Eu fui no meu apartamento, aí... Pô, e se eu tivesse ido sozinho, eu ia rapidinho e voltava. Mas não, tipo... Pô, a cota aqui ficou... Ai, amor. Me mostra direito os ambientes aqui. Calma, senão é hora fazer essas coisas aqui. Já, já a mulher chega em casa. Pois é, tá me chamando de amor. Olha que tá passando aqui na minha frente agora, ó. Não é vocês não, né, parça? Na gara... Ah, mano, eu não tenho nem arma, velho. Tô sem arma, tio. Tá rodando na garagem antiga aqui, tá ligado? Lá do meu AP. Você tem arma? Tenho. Pô, mas essa tua mirinha é bamba aí, ó. Ai, meu Deus. Tá, se passar de novo, você pode macetar, então. Demorou? Vou falar nada. Ele dá a volta, ele dá a volta, ele dá a volta. Ele tá rodando na garagem aí. Vai, vai. Vai atrás, vai atrás. É o meu, 34 azul. Me leva junto. Vem cá. Putz. Eu acho que eles vão... A gente tem que ficar só na espera mesmo. TRK, me busca aqui que eu vou pegar outro carro pra você entrar aí atrás. Sabe qual que é a cena? Ele passou aqui debochando de você, mano. Cara, e eu sempre tô armado. Só que hoje eu falei, tô paz, tá ligado? Não quero... Treta com ninguém, entendeu? Aí... O dia que você tava, papai, e o dia que roubaram teu carro. Deixa eu ir no P1. Olha, ele passou no... Ah, não. Cuida do meu carrinho. Cuida do meu carrinho. Não, não. Pode vir, pode vir. Eu só vou ligar lá na garagem. Entra aí, mozão. Eu já ia quebrar o MF. Ah, 34 azul. O cara ainda passou debochando a minha cara aqui, chapéu. Eu achei que era tu, mano. Qual é o país? Ah, papo de Yasmin, viu, parça? Cadê? Tá aí ainda? Sem... Meu Deus. Essa é fiota. Nossa. Sem visual. Demorou. Pode ir lá, Tatega. Vou com ela aqui em um carro. Ah, né? Vou aqui na HP pegar um traço, mas eu tô bem na merda. Borei ali na moto. Ah, tô sem gasolina. Pera aí. Nossa, que bela. Cara, quem foi esse puto, mano, que fez isso? Bora. Cara, é preciso usar essa capacete? Pra você, amor, tá? É... Não, eu só boto porque... Fica bem insegura, né? Sem visual. Ah, entendi. Você prefere segurança? Visual, 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 visual. Tá indo bem, isso. Tá indo bem, né? Aham. Passando lixeiro. Grota. 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 E no Mega Mall. Tá passando balas. Tá sentido porto. Rodando aqui o gueto dos pretos, Torela. Cara, isso é a cara de um... De um bait. Sabe bait? Esse cara vai roubar meu carro e vai fazer bait pra mim, parça. Eu falo que ele é psico. Psico. Psico, louco. Você tá indo atrás ainda. Ele tá... Cativeiro da Osma. Nossa, é muito bait, cara. Não é, confia, confia. Você tá comigo, princesa. Tá indo mecânica. Isso mesmo. Mas não, você tá comigo, Vivi. Relaxa. Não era o procurado. Não, o pai é um profissional. Eu não vou rodar. Confia. E eu não vou rodar no pneu dele. Tá sentido... Tá ligado ou se tu é legal? É só me proteger. Você falou que é boa na bala? Pode passar, pode passar. Pode quebrar pneu. Eu não tô armado, tá, parça? É com vocês. Maceta, 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 maceta. Vê se tem mala, vê se tem mala. Mano, quem era? Era o... Era o Chimbinha? A cara do Chimbinha. Sério que era ele? Não, não era o Chimbinha, não. O que é esse cara, mano? Olha aí, ó. Mano, quer levar esse cara na HP legal, velho? Bora, bora. Vê lá, vê lá. Tem HP legal não, boladão. Só tem médico na HP. Deia falar pra dar voz, velho. Mas fiquei com medo do cara aplicar e matar a gente. É, eu furou o pneu, ele ia dar que até ele. Ele ia continuar dando no pulo. Então. Tenta... Tenta ver se tem médico. Nem que seja no hospital normal. Sobe? Tá, meu hospital normal eu vou levar lá. Vai lá, vai lá. Você conhece? Esse gordinho aí? Aham. Ah, ah. Fala do seu carro? Deixa eu ver. Ah, o foda é que furou o pneu. Acho que eu vou deixar esse carro aqui. Porque... Vai? Se pá. Agora não tem... Pneu furado. Cheio de bala. Vamos na moto, tá só. Eu tenho outro carro, dá pra gente puxar a corrida. Beleza. Nossa, que problema. Que B.O. É um cara safado, velho. O tempo que a gente... Isso é louco. Aí, Vila, se você não ficasse de... Cara, você fica querendo cozinhar. Lero, lero comigo, entendeu? Miojo, hambúrguer. Aí, nossa. Nada disso tinha acontecido, tá vendo? Já podia estar nessa corrida aí faz tanto tempo. Caraca, você tá querendo só... Você tá fazendo um bagulho por obrigação, né, por isso? Mano, claro que não. Eu só queria uma animação, entendeu? Aí você me deu a animação. Muito obrigada. Eu me entregando. Foi você que... Matou? Não, mas foi a animação. Não dá pra puxar a corrida de moto pra pegar um carro. Eu tô aqui me entregando de corpo e alma pra esse relacionamento aceso. Só tô sendo, tá ligado, refutado, deixado de lado. Tá doido, jamais. Quando que eu fiz isso? Acho que eu me iludiei. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pegar um carro aqui. Acho que não. Você guarda a moto pra mim, por favor? Então. Eu guardo. Vamos ali em casa, de novo. Aí, se você quiser, até fica no carro. Só pra pegar uma arma, porque eu tô sem nada. Então, o problema é que eu não consigo guardar. Boa. Muito bom. Você não tem carro, né? Não. Por isso. Bora. Bora. Se conseguisse algum médico aí pra dar um salve nesse gordinho, é boa. Aí. É a história. Essa lamba aqui tem história, viu? Tem história? Qual é a história? Contei. Terror da pedreira é o nome dela. Né? Ó. Não é nada. O que que aconteceu? Vai contar a história? Não. Se você quiser ouvir, é um pouco grande. Espera eu voltar. É o quê? Não é uma lamba isso aqui? É o quê? Ah, para, Beca. Para o quê, moleque? Caralho. Ficou uma mina que ia ajudar o Matheuszinho, mas que ia estar aqui como doutora. É uma mecânica. Tu vê ela aí? Caralho. A prima dela é doutora, tá ligado, Serão? Tá ligado. Então tem um município. Achei, achei. Tá aqui. Médico? Médico, médico. Médico. Espera, mano. Médico aqui. Tem dois mães que eu peço agora. Tega, pega. Vê se ele tem impulso, mano. Faz a boa. Eu ia até falar, mano. Ó, quebra só o pneu e espera para dropar e ver o que vai acontecer. Só que eu fiquei com medo de ter, sei lá, dois, três caras ali e dar merda, tá ligado? Ele ia fugir, pô. Esses caras aí não se rendem nem a pau, mas pode esquecer, mano. Então, mano. Aí como eu não sabia quem era, porque eu nem vi, tá ligado? Ó, deixa eu te mostrar, tá? O valor que só eu tenho na cidade, fechou? Aham, mostrei. É você que tem. Aham. Caralho, hein? O único que tem G3 aqui. Inclusive, se você quiser comprar... Te vendo. Comprar? Com o que dinheiro? Mas você tá que... Você não falou que fez uma grana aqui do seu cab? Ah, eu fiz uma grana, não. Mas não o suficiente para comprar uma arma. E fez dinheiro com o que? Tem que te contar. Não, agora você me conta. Oi, me dá dinheiro? Ah, qual é, velho? Muito ruim. Para, ô. Que isso, Arda? Ah, menor. Tiração, parça. Mano, pior que eu sou bom, velho. Porque eu acho que eu tô nervoso com você aqui do meu lado. Que nervoso, cara. Nossa, eu juro. Acho que é a quarta vez. Basta carro. Caraca. Sem sacanagem. É a quarta vez. Nossa, calma aí. Segura. Tem garagem aqui no hospital. Será que tem mecânico? Olha, tinha aquela mulherzinha. Quer fazer uma chamada? Sabe fazer? O cara tá sem bola. Mano, o carro nunca fez isso, pô. O carro, mano... Calma. É calma. Eu acho que eu não sei, não. Vai, escreve aí. Cal no seu celular. Aí bota 443 e faz o chamado, tá ligado? Vamos ver se ele consegue entender. Ah, consegui. Vamos ver se atende. Senão a gente guarda ali e pega outro. Cara, o carro nunca fez isso, rapaziada. Fiz a chamada. Mano, tá achando que vocês me dão azar. Vai, vidiguinhas. Ah, mano. Eu não acho que não, viu? Apesar que você também me deu um pouco de azar. Não vou mentir. Por quê? Que azar que eu dei aqui? Quase esmaiei ali. Aquela... Ah, aquela culpa ali foi sua, tá? Não foi minha, não. Nem a minha culpa. Óbvio. Verdade, né, mano? Olha quantas vezes você bateu o carro hoje. Bati a moto, bati uns três carros. O cachorro me pegou chegando a falar de vocês, mano. Não tava... Tipo assim, o destino não tá querendo, tá ligado? Só que eu... Eu não vou desistir, entendeu? Porque... Ah, você vai contra o destino. Óbvio. Caramba. Já tentei ir a favor. Não deu muito mal não. Ei, ei. Oi, ei. Então, o trem bala foi de... É, a doutora foi levantar ele aqui. O bolota sumiu. Tá suave. Aí, vamos nesse. Aí, ó. Bem girl. E girl? Meu Deus, verdade. Rosa. Nossa, que cena. Aham, rosinha. Eu duvido. Bonitinho. O quê? O que você tá falando? Os moleques tão falando na raid. Eu falo duvido pra você ver. Mano, muito bonito essa cor. Homem é completo, cocota. Ah, cocota, cara. Tu curte cocota? Cocota é tipo dona, tá ligado? É? É. Olha só, de novo quase, viu? Não, mas... Pô, pelo amor de Deus. É tipo um novinho, só que mais evoluído, entendeu? Ou menos, um pouco também. Como assim, cara? Você acha pior? Cocota? Nossa, muito. Nossa senhora. Geral, você amarra nesse nome. Papo Ratos. Tá sacanado? Quem? Não, tipo, geral, o que eu falo, amigos e pá, companhia. Ah, entendi. Fala assim, ah, minha cocota ali. Aí, tipo, eles... Ah, cocota, que da hora. Duvido, duvido. Ai, meu Deus. Tá metendo louco. Logo eu. Você mesma. O único fiel dessa cidade. O momento eu desço. Aham, o único. Tem música, tu? Eu não. Oh. Eu também sou DJ, só que... É, então, percebi. Braçona. Ai, meu Deus. Não fui eu que bati o carro dez vezes só hoje. Bagulho idiota. Realmente. Tá, eu vou tentar botar uma na próxima, então. Fechou? Fechou. Agora também não tá preparada. É, fechou. Vai ter saído da rádio. Não quero nem problema. E se dá problema? Ó, a única coisa que pode dar ruim aqui, é... Eu não vou bater, porque eu sou bom. Tá ligado? E, tipo, a polícia vem na fuga. Mas eu dou fuga, então... De boa. Nossa, a gente vai ser preso. Não vai... Meu Deus. Mentira, eu confio. Eu confio, eu confio. Relaxa. Mas desse jeito aqui também fica difícil. Nossa. É, ó. Eu tô falando, mano. Você me deixa nervoso, velho. Eu não sou assim, parece. Cara, eu não te deixo nervoso. Eu acho que você só não é muito P1. Ah, não, não, não. Para, para. Eduarda. Eduarda. Vou te dar de Eduarda. Ó, na bala eu posso até acreditar. Mas agora no P1 você já me provou. Eu tenho um jeitinho de que amassa. Você não tem, né? Ah, não sei. Ué, você não acha? É porque, tipo assim, eu confiei no P1, tá ligado? Aí você provou o contrário. Tá, então é o seguinte. Agora eu quero um de P1 da sua fac e um de bala. Demorou? Aham, tá bom. Pode me arrumar os dois. Nossa senhora. Aí. Se fazer esse cara de cachorra, vai demorar. Você gosta de fazer cara de cachorra? Perguntinha, hein? Ué, é você que falou. Caramba, que legal. Fica vermelho aqui embaixo. Aqui? Embaixo fica vermelho? Fica vermelho. Vixe. É, ué. Tipo, na sombra fica vermelho. Você tá falando o quê? Do carro? É. Ah, tá. Entendi. O que você acha que eu tava falando? Ué, não sei. Vermelho, achei que... Tempo pra tira... Meio... Ó, ó, fogão. Ah, não. Ela não morreu, né, tropa? A menina não morreu, né, mano? Cara, mano... Galera, não. Vamos lá, família. Peraí, pô. Não é possível. Mano, o carro nunca enganchou nisso, rapaziada. O carro nunca enganchou nisso, mano. Ó aqui, ó. Ó. Por que que... É o que eu falo, velho. Não tá... Não tá normal. Isso aqui não tá certo, velho. Não tá certo. Tem algo errado. Assim, não tá... Tá ligado? Eu acho que tem alguma muita inveja, entendeu? Tem alguém no chat aí desejando... Entendeu? Eu infeliz com o meu relacionamento. Tem... E aí, tu já tá namorando com esse cara? E aí, doutor? Como assim namorando, cara? O cara tá ativo de amor e agora... Ele namora. Não, namora não. Ele namora? Não, namora não. Quê? Eu sou completamente em... Piquei casas baia dedicado a você, vida. Não tô entendendo. Apaixonei. Meu Deus. E agora? É, agora que se o sentimento ainda não for recíproco, eu vou ficar muito triste, cara. Porque... Não, eu não vou te deixar triste, não. Então é recíproco, não é o sentimento. Ou não? Vou aceitar, vou aceitar. Nossa, tá vendo, Mané? Nem liga pra mim. Muito fácil, muito fácil. É, foi. Não, ela nunca faz... Faz as que tu pega ali no cabaré, eu não tô falando nada, viu? Ah, procura fazer. Caralho, mano. O que que deu aqui? É muito difícil, não. É moralzinha. Não sei, viu? Ah, não. Caralho. Mano, por isso que, tipo, eu fico suave, entendeu? Quando eu tô com alguém, eu não me aproximo, tá ligado, de amiga, esse buggy, porque os caras, alopra, tá ligado? Se algum chegar e falar assim, essa aí que é a Juliana, essa aí que é a Claudete, a Juliette, tipo, você já sabe que é uma rola, né? Então, fica suave, tá ligado? Porque vai chegar uma hora e nem se incomoda, assim. É só não acreditar. Exato. Porque além da minha mulher, só tem você, mas eu tô querendo terminar com minha mulher e só quero ficar com você, tá ligado? Ah, então eu vou esperar esse momento, né? Você vai esperar eu terminar com ela, né? Vou, vou. E se você terminar com medo, ó, aí eu vou ficar sem minha mulher e sem... Aí é foda, tá ligado? Ué, mas você não tem a Shrek? Não. É a mesma coisa que eu acabei de falar, os caras vão chegar marulando, tipo... Ah, ó, vou ser sincero, tá ligado? Posso falar a verdade? Pode. Eu paguei pra aquela mina fingir que era casada com ela. Mentira. Você não vai se desapaixonar de mim, né? Cara, é sério? Não, depende. Você vai... Me deixar? Não, mas... Você mentiu pra mim o tempo todo? O tempo todo, não. Não tem nem uma hora direito. Calma aí. Então, o tempo todo que a gente tava conversando. É. É que você falou que eu gostava de casar, né? E foi minha única chance contigo, entendeu? Não saber o que fazer. Ah, entendi. Sem... Sem chão, mano. Falei, caraca, velho. Perdendo a mão da minha vida, parceiro. O que que eu faço, mano? Aí você inventou aquela história. É, aí os criados já lançaram aqui no rádio. Pô, é... Lança aqui, tu... Sei lá, vou te arrumar a mina aqui e vai lá com ela e fala que é casada. Já era. Quem era aquela, então? Então, ela foi contratada pra fazer o serviço. Nem conheço. Nossa. Papo reto. Aí é complicado, né, mano? Então, você... E agora, como que eu vou acreditar em você? Você não tem filho, então? Não. E isso é uma criança que eu achei na praça do nada. E eu achei engraçado e tirei foto, porque ela era meio pançuda, tá ligado? Uma barriguinha de cerveja. Papo reto. Te juro, prometo. Parça, ó, essa criança não tem nenhum vínculo comigo. Prometo que eu morro agora, tá? Eu simplesmente encontrei ela uma vez na vida. Inclusive, ela já tá grande. Ela já é maior do que eu, tá ligado? Já tá mais jélico. Exato. E ele ainda é foto do perfil do meu WhatsApp. Porque só porque eu achei ele engraçado, mano. Era barrigudinho. Ai... Posso te falar um bagulho? O quê? Essa corrida... Se eu errar, a gente explode e morre. Na verdade... Não, não. Tatega, tatega. É porque é a do Porto. Essa aqui não é a do Porto. Isso aqui é, tipo... Meu Deus, você me assustou. É, então. E eu me assustei, porque... Eu nunca terminei ela. Ai, não. Não, mas tá suave. Não é essa que eu pensei que era. Ah, tá bom. Enfim, vamos continuar. É, vai. O que faz que você mentiu? Só isso, até então, só isso. E eu era a BV até te conhecer. Ah, é? Aham. Também tirei a BV contigo, né? Combinadinho, tá vendo? Nossa, foi... Fofo. Ai, meu Deus. Até emocionei aqui. Fala isso, eu não sou pra casar. É, 100%. É por isso que eu disse, cara. Eu sou homem de uma mulher só, tá ligado? Então você não tem ex? Não, não tem ex. Não, ex. Talvez eu tenha, mas não beijou na boca. Tipo, era... Ah, entendi. Só ex de... Era só ex. De sacanagem. Eu só coloquei que tava namorando. É. De mãos dadas. É, só de sacanagem, entendeu? Ah, entendi. Agora o meu primeiro beijo foi contigo, tá ligado? Caralho. Eu tô me sentindo até especial aqui. Nada. Esse é especial. Ah? Como assim? Agora eu não sei, mas eu acredito em você. Não, mas eu te falei a verdade, certo? É verdade, você tem um ponto. Tá. Quer fazer mais uma? Vamos. Nossa, agora se for a do porto... É que é difícil pegar ela, tem muita corrida, né? Deve ser papo de... Primeira vez pra tudo. Umas quinze, eu acho. Diferente. Você quer ir no P1? Nunca, 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 nunca. Putz, queria tanto ver tua habilidade, né? Já que você tá marolando aí. Nunca. No mínimo tem que ser o Hugo. Raridade. Cara. Não. Tô longe de ser o Hugo. E meu nome não é Hugo. Seu nome não é Hugo? O que é o teu nome? Amor da sua vida. Ai, meu Deus. Vou te chamar sim, então. Gostei. Aí eu apaixono. Aqui, você tá tendo pai e mãe esse bagulho ou não? Não, pior que não. Tipo assim, eu tenho um que foi desde que eu tô por aí, mas ele some. É mulher sentar pro trem. Então, se você conheça ele. Meu Deus. É o nome dele. Calma. Churupita. Churupita. Não. Ele é muito doidinho na cabeça. Já devo ter escutado falar, mas não me recordo, tá ligado? Então, ele é bem doidinho. Memória é um pouco fraca. Mas faz tipo anos que eu não vejo, então... De outras cidades que eu não vejo ele. Foi triste. Vamos lá. Mas ele é um cara da hora. Se você tiver a oportunidade de conhecer... Você tem que tomar um pouco de cuidado. Ele é perigoso? Ele é perigosíssimo. Então você quer me apresentar um maníaco no bagulho? Ah... Sim. Tá ligado que meu sobrenome é perigo, né? É mesmo? Não, é não. E qual que é o primeiro nome? Primeiro nome? É. Já falei, amor da sua vida. Vixe, então é amor da sua vida, perigo. Não tira o perigo. Só amor da sua vida mesmo. Ai, entendi. Vem cá, tropa do mantém. Vou chamar... O que tá marcado? Então... Não sei. Eu não sei que marcou. Nu. Nossa, é que me amou. Dá até uma frisinha na barriga. Hoje é eu, e vai ser... Cara, eu queria pegar uma difícil, pra gente ter a emoção de quase explodir. Então, é a do porto. Se a gente pegar, eu te aviso. Porque a do porto é... Até hoje eu nunca completei, tá ligado? Mas é mais por desleixo mesmo. Eu acho assim, se a gente não... Se a gente pegar, no caso, a gente não vai completar. Ah, qual foi? Assim, com a sorte que a gente tá hoje... Ah, então. Não tá colaborando, né? Será que o destino realmente não tá... Eu acho que o destino tá a favor, só que... Pô, é muita gente aqui que é a minha cabeça, entendeu? Aí já me viu contigo ali pela praça. É perigoso, rapaziada. Ah, é muito olho gordo, né? É, tá invejando no nosso relacionamento, porque a gente é um casal feliz, tá ligado? Sim. Pegar a visão. Os caras não podem ver o casal feliz na cena, né, mano? Isso que é foda. Tá proibido. É, mano, mas aí a culpa é sua, né? Isso daí. É? Você fica arrumando confusão com os caras. Eu não arrumo confusão com ninguém, eu sou quietinho. Ué, então o que cheiro é em sua cabeça? Ah. Não sei. Acho que aqui é... Sei lá. Acho que você tem que ir uma no P1. Ah, mano, sem certeza. Deixa eu fazer essa. A gente vai explodir, a gente vai explodir. E a próxima você vai no P1, demorou? Só não pode ser a do porto. Se for a do porto, aí você... Aí a gente só não vai. Não tem como cancelar, você tá ligado, né? Não, eu tô brincando. Eu saio do carro? Aí você vai me deixar explodir no carro. Aí você sai junto. Não, o carro explode, tá? E se explodir o bagulho, fica bem intenso entre a gente. Se eu sair, o carro explode. Inclusive, o nome desse carro é Jane, tá? Respeita ela. É Jane? Jane. Caramba. É ML? Bonita, Jane. Bonita? Show o dono, né? Nossa. Passando mal aí, filho? Tem problema na garganta, no nariz, é rinite? Rinite? Rinite agudo, irmão. Pois é. Aí, olha aí. Tá ligado que só mulher tem rinite, né, mano? Ui! É o portugo mais carbo das lindas. Vixe. 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 Isso aí não é malandro. Aí, vem cá. Sai na frente, hein, mano. Que eu sou todo sucateado pra não te desnagar a tua corrida. Demorou? Demorou? Diga, pô. Vem mulher sentar pro trem. Vem com a tropa do manto aí. Você não falou com a música. Você vai que tá cantor também? Não. Não, cantor eu... Eu sou dançarino, tá ligado? Ah, você dança. Tipo TikToker, né? O pai manda. O pai manda, tá? Envolvido. Tipo TikToker? Melhor. Melhor que TikToker? Papo. Ai, errei. Nossa. Explodiu. Explodiu. Aí, também, ó. Tá vendo? É porque a corrida não é muito específica. Muito melhor que TikToker. O que é TikToker perto de mim? Não, mas você faz as as coisas do TikToker. Qualquer uma que você pediu, eu sei fazer. Mano. Ah, sim, mas as do momento, tá ligado? É porque eu não sei as do momento. Deixa eu pensar uma aqui. Nossa, você é as antigas. Qual antiga, você sabe? Aquela lá. É só botada na cachorra e eu não sei o resto. Essa aí é demais pra mim. E eu só sei porque um jogador do Palmeiras dançava ela. Ah, então você é palmeirense. Mano, pior que eu sou. É sério? Aham. Então, tchau. Não, garota! Meu Deus! Filha da... Eu falei brincando, Jumbo. Cara, eu falei resenhando, parça. O que você fez com a Jenny, mano? Ah, não. Você tá loucrando, tio. Você mandou descer, cara. Eu obedeço. Eu obedeço. Cara, eu tô viva, seu doente. Aí, toma uma voz. Ih, rapaz, tu fala direito com ele, hein? Tu fala direito com ele. Não me chuta, não. Tudo bem, mano? Eu? Tudo que quer? É, tudo bem? Que eu não vou é esse. Porra, pra muitos é braguinha, Socarfoco, quebrador de útero, quebrador de gelo. Que queijo, que queijo, que queijo. Caralho, tá gago, mano? Por que tu não cala porra da boca, o gigante do caralho? Que queijo, que queijo, que queijo. Que queijo, que queijo, que queijo. Que queijo, que queijo. Quem tem o nome modificado aí, troca? Relíquia do não sei o quê. Quer ouvir meu nome aqui? Qual é? Quer ouvir meu nome? Completo? Não. Cala a boca. Ah, então é isso. Mas se eu puxar meu fundamento do meu nome aqui, eu não volto mais, pô? Cala a boca, Braga. Não, tá suave, então. Caralho, aí na moral, ô, eu vou ter que te quebrar, filha da puta. Ô, seu filho tem uma puta, vai ficar gritando no meu ouvido mesmo, caralho. Mas o meu nome é assim, ó. Braguinha Bucanas da mamãe, Skull, Armani, Jorim, Brás e Ades. Mamavara também. Tem carona aí, Beca? E o que, mamavara? Mano, pode ser, sei lá, parce. Tu quer vir aqui, ô, Eduardo? Mais conhecido como Braguinha Socafufo, Espancador de Utro, Quebrador de Kamabox. Não, Tatega, pode ir. Hugo? Meu Deus, Karen. Meu Deus, Karen. Hugo foi foda. Vamos só ver a profissional, tropa. Meu Deus, não é possível. Cara, não, não, não. Não pode continuar, calma. Não pode, não pode. Não? Não, é porque ele vai quebrar. Então vamos descer. Ai, velho, menos dois carros já, velho. Ô, meu Deus. Desci, 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 desci. Nossa, mano. Quase cai na minha cabeça, velho. Eu falei, cara. Eu te avisei. Eu tentei te avisar. Eu tentei te avisar. Dois em menos de cinco minutos, velho. Você me perdoa? Dois em menos de cinco minutos, por isso. Você me perdoa? Você me perdoa? Você me perdoa? Por favor, amor. Ah, não. Que cena, Eduardo. Papo reto. Cara, foi sem querer. A mulher me capotou. Eu ia terminar, eu juro. Você não viu ela me capotando? Você vai ir cheirando minha bunda aí mesmo, né? Eu vou. Vamos lá, mas você tá de uma hora. Você já me perdoa? Você já me perdoa? Não. Foi a Jane. Por favor. Se tivesse sido só a Lambo, tava de boa, mas foi a Jane. Cara, mas a Jane foi culpa sua. Você falou, desce? Eu desci. Você que mandou, cara. Entendi. Não, demorou, demorou. Vamos, eu já tô pouco papo já. Vamos ali, pegar outro carinho. Tá vendo? Isso que é foda. Se você fosse o amor da minha vida mesmo, você não me trataria assim. Não, eu sou o amor da tua vida. O qual é que é a Jane, né, cara? Ainda ela tá em primeiro lugar. Você em segunda. Caralho, mano. Não, suave. Eu aceito, eu aceito. Mas assim, a culpa foi sua, você sabe, né? Uhum. Eu confio em você, né? Mas, tipo, a da Jane. Você mandou eu descer. Mas eu não achei que você iria descer, né? Ah, mas você mandou, cara. Aí, vamos descer. É o Pedrinho aqui? 2T, 2T. Ah, aí, 2T. Tá tedo ou vai, Japito? Uma vozinha boa dele, né? Uma vozinha fina. De fofinha, cara. De fofinha. Se eu souber quem é a mãe dessa praga aí, você é casal triste. Quem é a mãe? Ah, duas mina aí. E mó e idiota. Casal lésbico? É, não é. Só que elas é fresca, entendeu? Tipo, lacreira? Nossa, não acredito que você falou isso. Não pode. Cara, você tirou a palavra da minha boca, parça. Lacreira, literalmente. É isso, lacreira. Eu tava procurando. Caramba. Você tirou da minha boca, parça. Você é louco. Você tava procurando essa palavra? Aham. Você falou que essas aí não dá certo. Desacerto total. Literalmente. As maiores lacreiras da cidade são mães daquele garoto. Tem até pena. Já tentei adotar ele, mas... Ele não quis? Ele quer, só que as mulheres é coisado, entendeu? É problemático. Elas não deixam. É bom nem mexer que caiu isso aí. É? Uhum. Você tem que botar uma ordem, cara. Você vai deixar as lacreiras te oprimir? Que isso? A lacreira me oprimir, parça. Qualquer dia. No dia que você viu a lacreira me oprimir, tiro o meu chapéu pra você. É? Uhum. Então, porra. Adota o moleque. Nossa. Você tá meio pesadinho, então não? Olha o carro alcançando a gente. Ah, tá de sacanagem. Papo é, se eu ficar em cima... Olha ele, não é reta. Eu acho que é você. Eu falei aquela hora que você tava caindo de banho ali pra fora da camisa. Sabe quantos quilos eu peso? Quanto? 50 quilos. Já falei. O pai é trincado, não é? Quarenta e cinco. Quarenta. Quarenta. Então, já dá noventa. Ah, mas aí é você que é muito pesado, né? Não, eu peso dez a mais só. Então, pesadíssimo. Tô no meu peso quase ideal, entendeu? Só faltam uns vinte quilos. Nossa, era por cima. Ah, isso aqui não pode. Tá vendo? Tá vendo? Não é só eu. Nossa, então você é muito baixo? Negativo. Tem um um e oitenta, valeu? Duvido. Como assim, duvido? Não tô entendendo. Como que tá no seu peso ideal? Eu não falei que eu tô no meu peso ideal. Eu falei, eu tô quase no meu peso ideal. Só deve faltar uns vinte quilos, entendeu? Eu não vi essa parte aí. Exato. É, tá longe do seu peso. Tá, um pouco só, né? Tá comendo mal? Não, não acredito. Eu como mal bem. E não engorda, putz. E não engorda. Nossa, como muito. Parece um italiano. Aí, que é foda. Isso que não pode. Benzão, tô pra confiar. Doze horas sem comer por dia. Vinte e quatro horas no outro. Cara, eu tenho uma pergunta muito importante pra você. É uma dúvida que eu tenho, assim. Tipo assim, hoje eu discuti com uma mulher, né? E aí eu queria saber se eu posso chamar a mulher de nomes ofensivos. Você pode chamar ela de piranha, vagabunda, cachorra, sem mãe. Eu posso mesmo? Na hora. Tá sacanagem. É que eu vou oprimir uma aqui na praça agora. Tô zoando. Mas eu posso. Pode, pô. Sem marola. Então eu vou mesmo, viu? Pode. Sem caos, sem estresse. Eu acho que você tá muito grilada, tá ligado? Você tem que soltar um pouco mais. Pegou a visão? Ah, sei lá. Porque... Você tá meio em choque. Quando conversaram comigo, falaram muitos nomes que eu não podia dizer. Ah, entendi. Mano, eu... Se você quiser, eu dou uma banda e um ali na praça agora, tá ligado? Calma aí. A mais finha que tiver ali, a mais dragãozinha, a gente... Calma lá. Putz. Só bate no final. Deu bom? É, sim. Eu confio. Foda que eu acho que não vai ter meca esse carro que já tá quase quebrando. Deixa eu ver. Eu não tenho nenhuma sozinha. Quem foi que brigou contigo, você lembra? Nossa, acho que nem tá mais por aqui. Tinha mochila? Tinha. Acho que era Canadá. Nem foi. Qual era o nome da mina? Sei lá. Ela tinha o cabelo curto? Não sei também. Eu só sei que eu xinguei ela. Ué? Você não lembra de nada? Não, eu literalmente não lembro de nada. Tipo, não tenho nenhuma lembrança dela. Vamos ali na mecânica, porque eles... É os que comandam a MAC, tá ligado? Você conhece? Cara, é que depende. Eu tenho uma amiga que é de lá, tá ligado? Aham. Eu xinguei ela. Se for sua amiga. Então, mas eu não sei se é essa. Pode ser que tenha sido outra. Por isso que eu te perguntei se você lembra... Eu não xinguei ela. Eu só gritei com ela, porque ela deu um xinguei. O chute da minha irmã da moto. Eu falei, mano, que você tá louca, porra, chutando a mina da moto? Se você lembrar o nome, ou tipo, a cor do cabelo dela, eu posso dizer. Se é a pessoa que eu conheço ou não, tá ligado? Nem lembro. Tipo, eu nem perguntei o nome. Eu só xinguei ela mesmo. E não lembra nada? Nenhuma característica dela? Não, deixa eu ver. Ela tava de shorts, eu acho. Boa informação. Nossa, uau. Sério? Achei que ela tava pelada na praça. É que faz, tipo, muito tempo já faz isso. Ah, não foi hoje isso? Ah, foi mais cedo. Porra, faz um tempo. Vamos orar que tá ali, rapidão. Ver se é alguém. Eu acho que... Mano... Ela tava com o meu amigo, tá ligado? Gadando ele, eu acho. Ah, eu não tô aqui. Ó, vem o insta dessa... Tipo, se eu te mostro uma mina, você reconhece ou não? Acho que sim. Tá, pesquisa aí. Deixa eu ver. Se meu amigo seguir ela, eu acho que eu conheço, porque ela tava meio que dando em cima dele, tá ligado? Tenta ver, então. Qual que é o nome? É... Pera. Acho que é Dudinha, né? Duda Delas. Um, dois, S. Pois foi ela mesmo que eu te xinguei. Papo? Aham. Você conhece? Conheço. Então, eu xinguei ela hoje. Nossa. Que cena. Que cena, que cena. É sua amiga, né? É. Puts. Já... Já fiz uma amizade com a sua amiga, então. Que probleminha. É muito próxima? Não. Tô doida. Ah, então passei. Não, por mim... Tô bem de boa, inclusive. Se você quiser ajuda pra xingar, eu vou lá e... Escolhemos que ela também, entendeu? Porra da sua amiga, porra. Porta amizade na hora. Tô ouvindo, viu? Ai, nossa. Não vi. Não, papo reto foi mal. Pô, não tem dia. Eu acho que eu tô te zicando, na real. Vou ser bem sincera. Sipa. Quer puxar mais uma? Eu acho que... Mano. Saideira? Carro quebrando. Tá querendo me deixar mesmo, né? Tô suave. Cara, olha, olha. Eu percebi isso desde mais cedo. Você sabe que horas eu tinha que dormir? Que horas você tinha que dormir? Três da manhã. Mas tem horário pra dormir, porra? Eu trabalho, né? Nossa. Trabalhadora. É, pô. Deixa essa porra pra lá, tá ligado? Ah, mentira. Ah, mentira. Boa noite, BK. Oxe, não foi porque eu gritei lá na praça, não? Foi totalmente desequilibrada. Ai, você que é estranha. Fodida. Como você chegou gritando, gritando que nem a caralha? Oxe, você chutou a mina da moto. Ah, foda-se, é problema teu. Ah, estranha. Ah, vai dar uma mamada aqui, né? Fala a boca, estranha. Mamada no quê, garota? Se toca, fodida do caralho. Ai, meu Deus. Pode ser o lugar aí. Tadinha, tadinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Mereço. Não pra corrida, né? Corrida, né, mano? Então, né? Então, dois Japão aqui, né? Japão não, Vidigal. Boa corrida aí, meu mano. É nóis estranha. É, olha, é esse amigo meu que eu falei. Entendi, né? É. Nossa. Isso aí de zero a 100 bem rápido, né? Pois é. Coincidência, né? Uhum. Caraca, tropa. Eu fiquei até sem jeito aqui agora, irmão. Não sei nem como reagir isso aqui, meu parceiro. Nossa. Fiquei... Putz, eu tô baqueado aqui com... Que isso, cara? Só queria fazer uma corrida, cara. Como assim, mano? Então... Nossa, eles morreram. Ah, bem feito. Caralho, tu é amigo de lacrera, mano. Que isso? Não, eu não sou amigo. Tipo, mais ou menos amigo, tá ligado? Tipo... Ah, tô sabendo. Mais ou menos 50%, tipo, amigo. Lacra demais. Ah, parça. Tipo assim, né? Ah, eu prefiro ficar quieto. Porque eles fizeram assim muito rápido ainda. Eu tô tentando processar o que aconteceu, tá ligado? Não sabe qual que acabou? É que eu gosto de briga, tá ligado? Entendi, você é barraqueira. Pra caralho. Da hora, é maneiro. É o que gera, entendeu? Top. Então eu não gosto, não? Não. Putz, que pena. Então eu acho que a gente não pode continuar aqui, entendeu? Então dá paz que você não tá ligado. A gente não pode continuar aqui, porque eu acho que a cada minuto que eu fico, em qualquer lugar eu arrumo três dias. Eu fiquei abalado até com o que aconteceu aqui, que eu tô desnorteado. Perdi o rumo da minha vida. Papo é reto. Putz. Então é foda, mano. Então... Você vai ficar muito tempo comigo, você vai ver isso acontecer muitas vezes. Não, tá tranquilo. Eu me acostumo. Sem problemas. Rian 2.0. É sobre. Nossa senhora. Que problema. Que problema? Por quê? Não, porque a briga, né? Foi algo que eu não esperava, assim, mas só... É... Tá, vamos lá. Você vai dormir, né? Você quer que eu te deixe em algum lugar? Pode me deixar na praça. Na praça? Você não dorme em algum lugar? Não. Entendi. Na real, me deixa no... Lá no norte. Tá. Na garagem? Entendi. Sim, sim. Você tá bikeado ainda? Não, tô melhorando. Melhorando? Você já tá superando esse momento? Tô, tô quase. Foi muito... Entendeu? Foi algo que me... Pegou assim... É, me chocou. Deixou... Balado. Eu tô melhorando. Até chegar a incêndio, eu acho que já tô 10, tá ligado? Cara, eu ainda tô achando que você tá mentindo nesse 50%, viu? Pai, só... Ela é, tipo, minha amiga, normal, tá ligado? Não tem porcentagem, não. Entendeu? Mas não tem nada também. É só amiga. Tá ligado? Ah, então tá bom, então. E isso aí, né? Que nem calou. É, tipo, o papo reto mesmo. Hoje é... Então tá bom. Vem molhar, sentar pro trem, vem com a tropa de uma... Se liga, tu curte que tipo de música? Cara, eu curto trap, funk, tudo, na real. Eu curto literalmente tudo. E você? Eu curte rock. Doido? Tchuzinho. Não, eu também não sou fã. Não, né? Eu curto música animada. Eu já descobri que você é palmeirença e tipo, sei lá... Cara, que time que você torce? O que você acha que eu torço pra que time? Mano, deixa eu pensar. Cara, que é difícil dizer. Flamengo. Acertou. Tá sacanagem. Papo reto. Meu Deus do céu. É tipo assim, super o básico. Todo cara tão... Ah, não, não, não. Não é super o básico. Claro que é, velho. Pô, Dona, eu sou cria da RJ, porra. Você é da RJ? Falei que eu sou cria, não falei que eu sou da RJ. Do RJ, você falou? Eu sou cria da 12, pra melhorar o que eu falei, então, vai. Entendeu? Mas show a cena aí, nem é da RJ, cara. Sou cria da RJ e cria da 12. Nossa, você é... Como que é o nome? Que eu esqueci. Flamenguista e mais do RJ. E eu sou cria da RJ e cria da 12, porra. Ah, entendi. Você mete o louco. Você é cria e mete o louco. Isso sim. Eu não sei, tu nem pisa o pé, Dona. Papé reto. Acho que é o contrário, viu? Certeza? Você é todo boy. Eu sou boy? Ah, caralho. Ai, caramba. Deixa eu levar um dia pra conhecer minha boca, você vai ver que é boy. Vixi. Nossa, só duas crias e... Deixa baixo aí, porque eu não posso ficar me abrindo muito também, né? Aí, se fosse que tu alugava um quartinho desse aí, ó. Desse hotelzinho aí. Dá pra alugar? Pô, dá pra alugar pra não dormir na... Na rua, né? Mano, é que eu não tenho dinheiro, né? Eu não sou boy que nem você, que tem dinheiro pra pagar essas coisas. Eu vou ficar aqui mesmo. Vai dormir na moita, tu? Sim. É o jeito. Beijo de despedida, não tem um. Manda aí. Manda aí. Beijo, é... Ai, meu Deus. Manda aí. É, ó. Que é melhor. Pronto, manda aí. O problema é que a gente nunca mais vai se falar, então... Por quê? Por que que a gente não vai se falar? Qual que é a ideia? Ué, a gente vai... Hã? Eu acho que a gente não ia mais se falar, não, meu. Seu bem sincera. Por quê? Ah, sei lá. Você ficou mó palha no carro, depois que eu xinguei sua amiga. Não, não. Ai, calia. Tu acha que você me abalou, né? Ué, não abalou, não? Não, pô. É que... É o que eu falei. Foi só dizer assim muito rápido. Não tava esperando por isso acontecer, entendeu? Eu vou fazer o quê? Ah, entendi. Não, mas suave, então amanhã tu vai querer... Vamos pegar no revinho aqui de novo, porque eu tô ligado, né? Aham, aham. Tu brota que horas aí pelos acessos? Lá pras dez, dez e meia. Pode crer. E você? Aí tu dorme em três horas da manhã, né? Porque é criança. Ai, meu Deus. É que eu trabalho, né? Que você trabalha, né? Trabalho cedo, né? Fazer o quê? Entendi. Não, demorou então. Aham, né? Tá tiga, pô. Amanhã, então, eu te dou um salve aí. Demorou a minha? Ok. Bidinha. Se cuida. Beijinho. Beijo. Nóis. Oi, gente. Tchau, 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 tchau.